Tchau, 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 tchau Bate palma pra ele, vai Com muita alegria Aleluia Vamos ele em cima Aleluia Na presença dos homens Na presença, se tá feliz, tira o pé no chão Eu te louvarei Eu te louvarei Mesmo estando em guerra Eu vou celebrando Tira o pé no chão Eu te louvarei Eu te louvarei Sobre toda a terra No som se ouvirá Sua alegria Dá forças pra continuar Deus te maravilha Quero ouvir vocês Que maravilha Te louvar Vem Te louvar Eu entro na tua presença Pra receber o teu poder E quanto mais o tempo passa Mais quero Deus E o fogo cai A igreja E o inimigo vai ao chão É fogo e glória Nas cabeças Meu grau de unção Tem alguém feliz com Jesus Que pode tirar o pé no chão Nesta noite? Vem O som da festa vai subir Sua glória descerá Se eu ouvir Eu não sou De quê? De aleluia O som do culto vai subir 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 Olha aqui Se eu ouvir Eu não sou De aleluia Com a mãozinha lá em cima Pra ficar lindo Aleluia Jesus Na presença dos homens Na presença Tira o pé do chão Pelo amor de Deus Eu te louvarei Eu te louvarei Mesmo estando em guerra Eu vou celebrando Sai do chão Eu te louvarei Eu te louvarei Sobre toda a terra Um novo som se ouvirá A sua alegria Dá força pra continuar Deus de maravilha Diz aí Vem, vem Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro Na tua presença Pra receber O teu poder E quanto mais O tempo passa Mais quero Deus E o fogo Cai A igreja Canta E o inimigo Vai ao chão É fogo e glória Nas cabeças Mil graus Junção A alegria do Senhor É nossa força Tira o pé do chão Vai O som da festa Vai subir Vai subir Sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som De aleluia Eu quero ouvir isso pra vocês O som da festa Vai subir Sua Se ouvirá Se ouvirá Aleluia E o som da festa Vai subir O som desse culto Já subiu 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 Olha aqui Se ouvirá Um novo som Se você tem motivo Se alegre no Senhor Ei O som da festa Vai subir Sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som De aleluia O som do culto Vai subir Sua glória Descerá Se ouvirá Um novo som De aleluia Com a mãozinha ali em cima Pra ficar bonito Aleluia Tchau 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 Adora Ele Exalta Ele Bendiga o nome Dele Faz barulho Pra Ele Porque Ele é bom E a sua misericórdia Dura para todos sempre E mesmo que estamos em guerra Já podemos comemorar A nossa vitória Com certeza Da vitória em Cristo Jesus Será que